Olha meus amigos, a vitória do candidato Paulo Maia na eleição da OAB mandam dois recados para os que fazem política na Paraíba. Primeiro, me parece que o PT com essa eleição de Paulo Maia aqui na Paraíba deve ter recebido um recado muito forte aonde os advogados paraibanos que representam parte da população do nosso Estado disseram que com o PT nada. E todo mundo sabe da vinculação que tinha o candidato derrotado com o esquema petista. Primeiro, o Dom, que inclusive é afiliado ao Partido dos Trabalhadores. Segundo o irmão do candidato, o ex-cara-pintada e hoje cara suja, Lindenberg, que é também um dos esteios do PT nacional. E o outro recado é para o próprio governador do Estado da Paraíba, já que se sabe que a chapa liderada pelo advogado Lindenberg tinha o apoio incondicional dos que fazem o governo do Estado da Paraíba. Aliás, eu acho que foi uma das campanhas mais caras da história da OAB no nosso Estado. O aparato de jornalistas que tinham trabalhando para esse pessoal, empresas que foram contratadas, enfim, uma verdadeira afronta à inteligência do advogado paraibano. Mas a categoria deu a resposta à altura. Não tinha como você votar numa chapa que entre um dos liderados estava o Gilberto Carneiro, que tem vários processos aí, não é? E que até hoje estão se arrastando, nenhum deles foram julgado, mas com certeza quando for vai trazer muitas complicações para ele. Então, meus amigos, eu acho que ficou o recado. O governador perdeu a eleição da Federação Paraibana de Futebol, agora perde a campanha da OAB e eu particularmente acho muito difícil ele conseguir empinar o candidato dele para a eleição do próximo ano. Me parece que não basta só você fazer obras superfaturadas para conseguir enganar a população. O resultado das urnas, esses são infalíveis. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri